A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, está revisando os cadastros das famílias beneficiárias do programa Tarifa Social, que dá desconto nas tarifas de energia. São beneficiárias as famílias com renda per capita de até um salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único. Elas devem procurar a unidade responsável pelo cadastro em seu município até 30 de abril, ou o desconto na tarifa de energia será cancelado a partir de maio deste ano. Saiba mais em mds.gov.br